Bem-vindos de novo. Vou apresentar-vos agora o conceito de momento linear. Momento linear. A letra usada para designar o momento linear em física, ou pelo menos em mecânica, é a letra P. P designa momento linear. Suponho que seja porque a letra M já é usada para designar a massa, que é uma noção ainda mais básica. P designa momento linear ou quantidade de movimento. O que é então momento linear? Poderão ter uma ideia geral. Se virem uma pessoa encorpada a correr muito depressa, dirão que tem uma grande quantidade de movimento. Se virem um matelão a correr muito depressa e um homem mais franzino a correr, também muito depressa, a maioria das pessoas diria logo que o matelão terá uma maior quantidade de movimento. Podemos não saber porquê, mas temos certamente a ideia do efeito de uma pancada provocada por um objeto a mover-se. É diferente ser atingido pelo matelão ou pelo franzino à mesma velocidade. Se olharmos para a definição de momento linear, também chamada quantidade de movimento, isto faz sentido, pois o momento linear é igual a massa vezes velocidade. Se um corpo tiver uma massa, digamos razoável, não muito grande, e atingir uma velocidade enorme, terá um grande momento linear. Massa razoável, este termo não é muito científico, é pela vossa intuição, e grande velocidade, terá grande momento linear. Por outro lado, massa grande e a velocidade razoável dá... Bom, talvez não seja o mesmo momento linear, mas não deixa de ser um grande momento linear. Outra forma de ver o momento linear é que massa gostariam de ter se estivessem no caminho de passagem deste corpo? Quão desagradável seria ser atingido por este corpo? É uma boa forma de perceber o momento linear. Então, o momento linear é igual a massa vezes velocidade. E viste que... Como é que isto se relaciona com tudo o que aprendemos até agora? Sabemos que a força é igual a massa vezes a aceleração. E o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade por unidade de tempo, certo? Então, também sabemos que a força é igual a massa vezes variação de velocidade por unidade de tempo. Por variação de tempo, t de tempo. Força também é igual a massa vezes variação de velocidade por variação de tempo. Se considerarmos que a massa é constante, não varia, então força também pode ser vista como variação de massa vezes velocidade a dividir por unidade de tempo. Há um pequeno truque aqui. Eu disse massa vezes variação de velocidade. Isso é o mesmo que variação de massa vezes velocidade, considerando que a massa não varia. E cá está. Massa vezes velocidade é o mesmo que momento linear. Então, podemos considerar que a força é também igual a variação do momento linear de um corpo por unidade de tempo. E vou dar-vos a conhecer um outro conceito chamado impulso. Impulso. Pelo nome, certamente, conseguem perceber o que seja. Impulso define-se por força vezes tempo. Quero que fique a saber isto para o caso de vos sair de uma prova, por exemplo. Não é um conceito difícil. Força vezes variação de tempo, ou simplesmente tempo, se considerarem que o instante inicial é igual a zero, força vezes variação de tempo é igual a impulso. Por acaso, não sei. Tenho de pesquisar se há uma letra que se usa para designar impulso. Mas podemos também dizer que o impulso é igual a força vezes variação de tempo é o mesmo que variação do momento linear sobre variação de tempo vezes variação de tempo. Isto é o mesmo que força. E isto é o mesmo que variação do momento linear. Então, isto também é impulso. Impulso. E a unidade para o impulso no sistema internacional é quilograma metro por segundo, ou newton segundo. Se isto vos confundir, não lhe dê muita importância. O mais importante sobre o momento linear é que saibam que é igual a massa vezes velocidade. E uma vez que a força é igual à taxa de variação no tempo do momento linear, se a resultante de todas as forças exercidas a atuar no sistema ou num conjunto de corpos for nula, o momento total não irá variar. Aprendemos isso com as leis de Newton. Só haverá a variação do momento linear do sistema se a resultante de todas as forças exteriores a atuar sobre o sistema não for nula. Tendo isso em mente, vamos resolver alguns problemas sobre o momento linear. Ups! Inverter cores. Ora muito bem. Imaginem que temos um carro. Isto é um carro. Vou usar umas cores mais interessantes. Pois seja, um carro com a parte de baixo magenta. E tem. Vejamos o que diz o problema. Tem uma massa de mil quilogramas. O equivalente a uma tonelada. E desloca-se a nove metros por segundo. A velocidade é igual a nove metros por segundo para leste. Ou para a direita, neste exemplo. E colide com uma carrinha de dois mil quilogramas que está parada. Aqui está a carrinha. Cá está a carrinha. É uma carrinha de dois mil quilogramas. E está parada. O valor da sua velocidade é zero metros por segundo. Quando o carro bate na carrinha, imaginem que fica preso nela e que após a colisão passa a deslocar-se juntos. Ficam presos um no outro. A pergunta é, qual o módulo da velocidade final do conjunto carrinha-carro após a colisão? Para isso, só temos de pensar qual é o momento linear do sistema antes da colisão. Vejamos. O momento linear do carro é igual a massa do carro. O momento linear inicial do sistema. O momento total inicial do sistema é igual a massa do carro vezes velocidade do carro, mais a massa da carrinha vezes a velocidade da carrinha. Isto antes da colisão. Qual é a massa do carro? É mil quilogramas. Qual é o valor da velocidade do carro? É nove metros por segundo. Como podem imaginar, a unidade SI, Sistema Internacional, de momento linear é quilograma metro por segundo. Então, o momento total antes da colisão é mil vezes nove quilogramas metro por segundo, mas não vou escrever as unidades para simplificar, para poupar espaço. A massa da carrinha é dois mil quilogramas. Qual é o valor da sua velocidade? É zero. A carrinha está inicialmente parada. Então, o momento linear inicial do sistema é nove mil mais zero, ou seja, nove mil quilogramas metro por segundo. É este momento linear inicial do sistema, antes de o carro bater na traseira da carrinha. O que acontece depois de o carro bater na traseira da carrinha? Vamos analisar essa situação. Aqui temos a carrinha. Vou desenhar mais depressa. Aqui está o carro. Talvez esteja um pouco... Não vou pôr-me aqui a desenhá-la amalgada, a libertar calor, etc. Vamos supor que não tenha nada. Isto é um problema simples. Se assumirmos isso, não haverá a variação do momento linear, porque é nula a resultante das forças exteriores a atuar no sistema. Quando digo sistema, refiro-me ao carro mais a carrinha. O que estamos a dizer é que o momento linear deste conjunto carrinha-carro, depois da colisão, terá de ser exatamente igual ao do carro-carrinha quando estavam separados. O que sabemos sobre a massa do conjunto carrinha-carro? Já sabemos a sua massa, certo? A massa do conjunto carrinha-carro será a soma das massas dos dois veículos que inicialmente estavam parados. Mil quilogramas mais dois mil quilogramas. Tem três mil quilogramas. Agora, podemos usar essa informação para calcular a velocidade do conjunto. Mas como? Ora, o momento linear do conjunto carrinha-carro, cuja massa é três mil quilogramas, tem de ser igual ao momento linear dos dois corpos antes da colisão. Tem de continuar a ser nove mil quilogramas metros por segundo. E agora, mais uma vez, temos massa vezes velocidade. A massa é três mil, vezes a velocidade final do sistema. Podemos chamar a isto de velocidade final Vf. É igual a nove mil, porque o momento linear do sistema conserva-se. Não se podem esquecer disso. O momento linear não varia, a menos que a resultante de todas as forças a atuar sobre o sistema seja não nula. Como vimos, a força é igual à variação do momento linear por intervalo de tempo. Se não houver nenhuma força exterior a atuar, o momento linear do sistema não varia. Vamos resolver isto. Dividimos ambos os lados por três mil e dá... A velocidade final é três metros por segundo. E até faz sentido. Temos um carro relativamente leve e uma carrinha que está parada. Depois o carro colide com a carrinha e passam a deslocar-se juntos e para leste. Havemos de resolver mais exercícios. Assumimos que uma velocidade positiva é para leste. Se o resultado fosse uma velocidade negativa, seria para oeste. E faz sentido. Temos um corpo leve e um corpo pesado em repouso. Quando o corpo leve colide com o corpo pesado, que está parado, o conjunto final continua a deslocar-se no mesmo sentido, mas mais devagar. Espero que tenham entendido o que é o momento linear. Não foi um problema muito complicado. Nos próximos vídeos vou fazer mais problemas sobre o momento linear e vou ensinar-vos a resolver problemas sobre o momento linear, mas a duas dimensões. Até breve. Legenda Adriana Zanotto